Depois do programa de indicação lá, indique e ganhe mil reais, a galera perguntou se o indicado, a pessoa que você indicou, ela ganha alguma coisa com esse programa de indicação. Essa é a dúvida de alguns inscritos aqui do canal, beleza? E eu vou sanar essa dúvida agora, beleza? Vou mostrar aqui o que está valendo e o que não está, segundo a própria plataforma do iFood, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa, pessoal, não trabalhe com aplicativo só, tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza? Galera, o que o seu indicado vai ganhar naquele programa de indicação dos mil reais, que valeu do dia 4 ao dia 7 do 6, tá? O pessoal vem me perguntar aqui bastante sobre isso, eu consegui levantar a informação, beleza? E eu recebi um vídeo de um inscrito aqui do canal que ele conseguiu armazenar essa informação. E essa informação aqui eu não encontrei em lugar nenhum, provavelmente o iFood apagou lá do portal do entregador. Tá? Então vamos acompanhar aqui comigo. Então tá aqui, ó, o projeto Indique e Ganhe, o programa, o que é o programa de indicação, aqui eles falam, ó, o valor do incentivo é de mil reais ao indicar uma pessoa. Quem eu indiquei ganha alguma coisa, e tá aqui, pessoal, ó, todos os novos entregadores liberados para realizar entrega na cidade de São Paulo e região metropolitana Ganham após aprovados e apto a fazer entregas ao completar quatro rotas em dez dias, ganham um bônus de mil reais em dinheiro, tá? Então a própria plataforma do iFood informa que a pessoa que entrou como indicada, se ela cumprir as quatro rotas em dez dias, tá? Ela vai ganhar aí o valor de mil reais em dinheiro. Então se você entrou como indicado, você pode ganhar esse valor aí, tá? No seu aplicativo do iFood. E é muito simples, galera, o valor, ele fica disponível no aplicativo, tá? Então você completou as quatro rotas em até dez dias, então após cumprir essas quatro rotas, vão se contar trinta dias pro iFood depositar esse valor aqui no seu aplicativo. Ele vai aparecer no seu extrato aqui, ó, tá? Ah, Lucas, como que eu vou receber? Você vai receber esse valor de mil reais junto com as entregas que você já fez na quarta-feira, ok? Subsequência aí do valor depositado aí no seu aplicativo. Então primeiro o valor cai aqui no aplicativo e aí depois é transferido pra sua conta cadastrada aqui no aplicativo, beleza? Então a dica de hoje foi essa. Quero agradecer aí o inscrito que me enviou o vídeo. E o pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!